O povo santo de Deus, nesse sábado, nós temos a graça de contemplar as meditações de São Tomás de Aquino, falando sobre a quaresma. E nesse sábado, de forma muito especial, ele vai destacar, a paixão de Cristo obrou nossa salvação a modo de redenção. Diz a escritura, E dito do apóstolo, feito maldição por nós, significa que sofreu por nós no madeiro, logo, pela sua paixão nos remiu. Pelo pecado, o homem estava escravizado de dois modos. E então São Tomás vai dizer quais são esses modos. Primeiro modo, primeiro, pela servidão do pecado. Pois todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Todo o que é vencido é escravo daquele que o venceu. Ora, como o diabo venceu ao homem, induzindo ao pecado, o homem foi feito escravo do diabo. Segundo, quando ou quanto há o reato da pena pela qual o homem estava ligado, segundo a justiça de Deus. E essa também é uma escravidão, pois é próprio do escravo sofrer o que não quer, ao contrário, o homem livre, que pode dispor de si mesmo como quer. Por onde, sendo a paixão de Cristo, uma satisfação suficiente e subabundante pelo pecado e pelo reato do gênero humano. A sua paixão foi como o preço pelo qual fomos liberados ou livrados de uma e outra escravidão. Assim, a satisfação pela qual satisfazemos por nós ou por um trem é considerada um preço pelo qual nos remimos do pecado e da pena. Segundo a escritura, redime os teus pecados com a esmola. Ora, Cristo satisfez não certo dando dinheiro, nem por qualquer forma de semelhante, mas dando-se a ele próprio, bem máximo, por nós. Por isso, é que se diz, ser a paixão de Cristo, nossa redenção. O homem pecando, segundo São Tomás, contraiu uma obrigação tanto para com Deus como para o diabo. Pois pela culpa, ofendeu a Deus e sujeitou-se ao diabo pelo seu consentimento. E assim, em razão da culpa, não se tornou servo de Deus, mas antes, afastando-se do seu serviço, incorreu a escravidão do diabo, por justa permissão de Deus, por causa da ofensa contra ele cometida. Mas quanto à pena, o homem contraiu, principalmente, uma obrigação para com Deus, como supremo juiz, e para com o diabo, como seu algoz, segundo aquilo do Evangelho. Para que te não suceda o que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu. Somos, somos libertados do pecado de Adão, inseridos nas delícias de Deus. Amém.